Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um breve tutorial para mostrar para você como localizar o site para fazer o download do programa estatístico ViuStat. Então algumas pessoas têm perguntado para mim que ao fazer a pesquisa no Google, a página que aparece, que é do Instituto Mamirauá, ele não direciona para a página de download do software. Por exemplo, se você clicar aqui nessa página, você entra no Instituto Mamirauá, que é onde está hospedado o ViuStat. Entretanto, não há opção para você baixar, ou seja, fazer o download do software. Então o que você deve fazer? Localize aqui na aba superior, localize a opção institucional, localize documentos e downloads, clique na página seguinte, procure por programas, está aqui programas, e finalmente você tem acesso tanto ao manual do ViuStat, com as orientações para o download, você pode clicar aqui nesse símbolo, e também o programa estatístico propriamente dito para você instalar no seu computador. Clique aqui nessa opção e finalmente você vai seguir as instruções e poder usar o programa ViuStat. Ok pessoal? Então até mais. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.